E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rolandinho do site Games Fever e hoje eu estou jogando aqui o World of Warcraft Só que eu estou jogando o World of Warcraft no servidor brasileiro, é isso aí Se você estava, sei lá, morando na lua esses últimos meses e não soube que o World of Warcraft agora tem servidor residente aqui no Brasil E está inteiramente traduzido para o nosso português, inclusive os áudios, né? Todos os sons do jogo estão traduzidos, então eu estou te contando agora, jogo totalmente traduzido aqui para a gente Estou aqui com o meu Night Elf nível 3, aqui o meu mago, iniciando a minha jornada aqui no mundo de Azeroth E jogar World of Warcraft sempre foi uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer Eu joguei um pouco já em alguns servidores, mas agora que lançou aqui no Brasil eu até pretendo jogar Eu já joguei muito MMORPG e deve ser até uma coisa estranha para vocês, vocês não sabem Mas é o meu tipo de jogo preferido e foi o que eu mais joguei na minha vida, né? Eu joguei praticamente, não todos não, é muito exagero falar que jogou todos, né? Mas eu joguei muito MMORPG, muitos MMORPGs, né? Diferentes E os que eu mais joguei foi Ragnarok, eu joguei 8 anos, eu acho Joguei desde muito novinho, fui top BR lá no servidor Ragnarok, que é um jogo, que é um servidor private, né? Que Ragnarok eu acho que é o único jogo em MMORPG que eu prefiro jogar em um servidor mais hypado, né? De 1K, 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 pra evoluir mais Será que é aqui mesmo? É isso mesmo, é aqui mesmo Então, como eu tava falando pra vocês Como eu tava falando pra vocês, é o único tipo de jogo, o único MMORPG que eu prefiro mais hypado Mas eu joguei muito Perfect World também, muito Perfect World E Perfect World eu joguei até o level 119 E eu jogava no servidor malasiano quando lançou Então se você já jogou Perfect World, você sabe do que eu tô falando Peguei nível 4 Que é bem difícil chegar no level 119 E eu cheguei de feiticeira, enfim Joguei muito MMORPG, mesmo, vários MMORPGs E hoje eu vou ensinar a vocês como jogar aqui o World of Warcraft E como criar sua conta no World of Warcraft Jogar de graça até o nível 20 pra experimentar o jogo E vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra entrar e comprar o seu crédito Que tá R$15,00 por mês pra jogar isso aqui Pra mim, na minha opinião, um jogo do Naip e do World of Warcraft É bem barato Então vamos pro tutorial Bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é entrar nesse site aqui Eu vou deixar ele na descrição do vídeo e também na postagem do blog Você vai entrar aqui, é o site do World of Warcraft aqui no Brasil Então tá tudo em português, pode ler sobre a história, sobre o jogo Tudo traduzidinho É muito legal, né? Você tem um jogo com uma comunidade sólida dentro do Brasil É fantástico Então você clica aqui, é, joga de graça Vai carregar aqui essa página, né? E aqui, à direita, registra-se agora, é grátis Então a gente vai fazer Vou fazer aqui, teste mesmo É, Games, Fever É, quando terminei de preencher aqui o cadastro eu volto Prontinho, terminei de preencher aqui Você vai vir aqui, ó É, concordo com os termos Região, Américas e Oceania É, é importante que esteja assim E, jogue grátis Pronto, conta de teste criada Após instalar o jogo, você utiliza o nome da sua conta Badron.net Para jogar o World of Warcraft e entrar na administração da conta Então, o que que você vai fazer? É, você vai clicar aqui pra baixar o jogo Se você usa Macintosh, você clica aqui em outros sistemas e idiomas Deve ter até pra Linux Aqui, ó Não, é Windows e Mac mesmo Então você vai clicar lá em download do jogo Vai vir pra essa página aqui E você baixa ou pra Windows ou pra Mac Né, você vai vir aqui em Starter Edition Grátis Tá aqui, ó Você vai baixar pra Windows, né Se for Windows ou pra Mac, se for Mac E ele vai baixar aqui 32 MB Quando terminar de baixar isso aqui Eu volto com vocês Bom, galera, terminou aqui de baixar É download pra versão Starter Isso quer dizer que ele tá baixando Só os arquivos que serão necessários pra você chegar ao level 20 no jogo Deve ocupar uns 10 GB, 10 e pouquinho Se você dá upgrade na sua conta pra primeira expansão Isso vai aumentar muito E acredito que com todas as expansões Fique em torno de 25 GB instalado no seu HD Então é muito jogo Coisa pra caramba Talvez até passe dos 25 GB E olha que legal Antes de terminar o download Bem antes Quando tiver aqui, assim, mais ou menos Você vai baixar alguns megas Ele já vai abrir pra você jogar Você vai poder clicar aqui E vai poder ir pra dentro do jogo Eu vou ir pra dentro do jogo Bom, já tô aqui dentro do cliente Do World of Warcraft Ele é dentro do jogo mesmo E uma coisa importante De falar pra vocês antes disso aqui É que provavelmente quando vocês entrarem Seu jogo vai tá em inglês Não vai estar em português Se você tá baixando o patch E ele já baixou uma certa porcentagem E já liberou pra você entrar Na hora de você entrar aqui Você vai clicar em Language E ele vai abrir aqui Essa aba aqui Das opções, né Onde você configura ali O seu idioma E aí você vai colocar Vai ter em inglês Que você vai mudar pra português Quando você mudar Ele vai falar assim É necessário Iniciar o jogo Para que as aplicações Tenham efeito Você vai dar OK E vai sair aqui Daqui Quando você quiser entrar de novo Ele não vai entrar direto Pelo menos no meu foi assim Como eu tinha baixado pouco ainda Ele não entrou direto Ele baixou mais uns Uns cento e poucos megas Que é Correspondente As áudios Textos Todos em português Do jogo Então só depois disso Que você vai poder logar Já vou voltar aqui Quando a gente tiver logar Bom, a gente já tá aqui Na parte de criação De personagem Eu vou criar um Night Elf Porque É o personagem Que eu tenho baixado Já Que eu já tenho Quando você entrar Pela primeira vez E mandar ele entrar Numa cidade Ou você criar um personagem Qualquer aqui Ele vai baixar Os arquivos correspondentes Ao seu personagem Então você vai ter que esperar um pouco Vai ficar um loading Ele falando Olha É a primeira vez que você joga Essa raça Tá baixando Os arquivos da raça Então eu vou criar aqui Só pra gente ver É um Caçador Que da hora Deixa eu ver A Elfa Como é que ela é Você vê que ele tá baixando Aqui os arquivos Criar uma Elfinha Não Morta-Viva não Uma Elfa Mesmo Vou dar o nome De Game Stiver Pronto Tá criado Vamos entrar no mundo E cá estamos Adentrando Aqui o mundo De Azeroth Aqui na cidade Dos Elfos Você pode Assistir aqui Que eu recomendo Tudo em português Né Aí você pode Aqui apertar Sei lá Acho que é Esc Da sim Aqui E ele já pula O vídeo Aqui Aqui o jogo Todo Super Auto-explicativo Tem todos os Tutoriais Aqui pra você Ir seguindo Eu vou dar Fechar aqui Ele vai me ensinar A me movimentar Eu tenho que falar Com esse cara Primeiro Aceitar aqui A missão Tudo em português Mesmo E Aí você começa Aqui a sua missão Tem que matar Esse tigre Aqui Que é esse tigre Aqui Cortei E eu tenho Aquele Aquela tigrezinha Que é Minha ajudante Que legal E É isso mesmo O que eu queria Mostrar aqui dentro É que você Passando a seta Aqui em cima Fica o download Do arquivo Do jogo Está em andamento E Colocando a seta Que você vê Esse jogo Ainda não Terminou de baixar Mas mesmo Sem terminar De baixar Você já está Jogando Aqui Então bem Legal Vamos voltar lá Que agora Eu vou ensinar A você Que quer Colocar crédito No seu jogo Que quer jogar Mesmo Aonde você compra As expansões E põe crédito Na sua conta Bom Aqui no seu navegador Você vai entrar No site Da Battle.net Vamos entrar Aqui no site Da Battle.net Carregando Aqui E pronto Você está Dentro do site Da Battle.net Você vai clicar Conectar-se Ou criar uma conta Você clica em Conectar-se Aqui E pronto Vai escrever Bem-vindo Games Você vai clicar Aqui em Conta Vai abrir Aqui Aí ele vai abrir Aqui Sem informações De contato As informações De contato São necessárias Para usar Os recursos Da Battle.net Você vai ter Que inserir Essas informações Aqui Vai clicar Aqui E aí Você vai colocar Pergunta secreta Cidade natal Da sua mãe Tagamandápia Tagamandápio E o país É Argéria E aí Vai abrir Aqui para vocês Colocarem o resto Endereço Rua das Laranjeiras Vermelhas Número 0 Não dá para colocar Número Acho que é aqui 0 Cidade Tagamandápio É E o CEP De lá É 696969 6969 E telefone Não precisa Por Não precisa Por Aí você vai Ter que ler Rolar até o fim Aqui E aceitar Os termos De condição Agora O que ia aparecer Aqui para a gente Sua conta De algum endereço De e-mail Rolando De roupas Que a net Ainda não foi Verificado Então o que você Vai ter que fazer Você vai ter que ir Lá no seu e-mail E verificar Eu já estou com o e-mail Aberto Aqui E aí você vai receber O e-mail da Blizzard Clica aqui Para confirmar Sua conta Da Battle.net Você clica Aqui com ênfase E ele vai abrir Aqui Endereço de e-mail Verificado Continua para Gerenciamento de conta Você vai ter Você vai ter aqui Vai ter Diablo Que eles colocam aqui Acho que mais Propaganda Que qualquer coisa E World of Warcraft Então você vai clicar Aqui em World of Warcraft Tá vendo E aqui dentro Você Já está aqui Região Américas E Oceania E você vai colocar aqui Atualização disponível Battle chest Por que? A gente está na starter edition Então nem tem como Colocar crédito na conta Mas quando você tiver Com o seu World of Warcraft Normal Vai aparecer aqui A direita Para você colocar o crédito E vai ser no mesmo molde Do que eu vou mostrar Aqui agora Então tem que comprar digital Inserir chave do produto Ou comprar cópia de varejo Você vai clicar Comprar digital Porque cópia de varejo Acho que vem um CD Para você Quer dizer Se você quiser O CD Então você que sabe Até aqui Seleciona uma das opções De upgrade Américas Realizar o upgrade Para a versão completa Custa 30 reais E você já ganha Um mês de graça Se eu não me engano Eu vou confirmar Essa informação para vocês Ou então Economize 20% Realizar o upgrade Até o cataclismo Você paga 135,76 E você já vai Direto Você já compra Todas as expansões Do jogo Todas elas E já pode jogar Direto com tudo Só vai ter que Colocar crédito Mensal Mesmo Você já vai ter Todos os jogos Se ficar comprando Tudo separado Vai ficar mais caro Então vamos supor Que você quer Comprar tudo Aqui Ou quer comprar Só o de cima Você que sabe Você vai clicar Continuar E vai estar aqui O que você está comprando O resumo Do que você está comprando E aí Como é que você Quer pagar Tem aqui Visa, Master E aqui você Clicando aqui Tem vários Tem dinheiro Mail E tem outros Outros sistemas Infelizmente Não tem Paypal Se for com cartão Visa Você já coloca Os números Aqui Facinho Você vai pagar Se for com esses Outros aqui Você vai ter que ir Para uma outra Página Para continuar Fazendo o seu Pagamento Mas é basicamente Isso aqui Para comprar E para colocar crédito É a mesma coisa Só que quando você Estiver com a sua Conta ativada Você vai clicar lá Adicionar Crédito mensal A gente tem que Comprar mais períodos Seis meses Um ano Sei lá Você vai comprar O crédito Se você quiser Aqui pela conta Da Battle.net Então É isso aí galera Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Que tenha ajudado Quem quer jogar O World of Warcraft No Brasil É muito legal A iniciativa da Blizzard De apostar na gente E abrir O servidor do maior MMORPG do mundo Espero encontrar Vocês jogando lá E é só isso mesmo Que eu tinha para falar Para vocês Um abraço E até a próxima Aqui na GameSriver Fui E até a próxima E até a próxima